Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, deixe o like e inscreva. E hoje galera, é do A-Nerd. Deadpool mata todo o universo Marvel. A história completa do A-Nerd. Bora lá assistir pra ver como é que foi essa bagaça? Vamos lá, pra resumir. Prepare-se galera, porque hoje vocês vão conhecer a história completamente fora do normal do dia em que o Deadpool varreu todo o pelotão de super-heróis do universo Marvel. Eita, fica aí mesmo. Então, veja como foi. Vamos lá. Uma cena foda do Deadpool. Deadpool mata o universo Marvel. Ajeitar aqui um pouquinho. Agora sim. O cara é um mercenário, assassino cruel, pirado da cabeça, com princípios de esquizofrenia, onde ele tá sempre quebrando a quarta parede e agindo como um engraçadão. Imagina como deve ser o convívio dessas pessoas com ele. Porque cara, ele deve ser tão louco, quanto por exemplo imaginar que você ainda não se inscreveu nesse canal. Após ninguém aguenta indo pro quarto, ele falou por uma hora. Isso ajuda demais, galera. Cinco anos mandando vídeo de conteúdo pop pra você, conteúdos nerdísticos, porque você tá aqui com a gente. Obrigado, vamos lá. Mas continuando de onde eu parei, a gente pode imaginar que não é nada fácil ter que conviver com o Deadpool. E essa ideia é o pontapé inicial pra história que eu vou contar pra vocês agora. Onde o Deadpool mata o universo Marvel. Pra situar vocês, a gente precisa colocar algumas cartas na mesa pra que vocês não fiquem boiando. Primeiramente, é preciso saber que essa história que foi lançada lá no ano de 2012, não faz parte do universo canônico da Marvel. Se trata aí de uma outra realidade, né? No universo paralelo ao meio-meia, que é o universo canônico. Ou seja, é algo só pra ficar na mente das pessoas, é algo completamente roteirizado. Mas deixando isso de lado, com uma história bem bacana, bora começar. De cara a gente inicia com vigia, explicando alguns conceitos sobre o multiverso. E isso vai ajudar a gente a compreender melhor onde se passa essa história. e do tipo de coisa que os heróis vão ter que lidar. Porque se passa no mundo onde o Quarteto Fantástico foi a primeira equipe de heróis a surgir. Mas também a primeira equipe vai morrer. Se liga aí, Quarteto Fantástico! Caraca, é sério? Tudo se inicia com a Sue Storm segurando um Red Reaches completamente desfigurado. Onde ele explica que ela não pode mais continuar ali. Isso porque alguém tava caçando eles. Onde essa pessoa conseguiu transformar até mesmo coisa em poeira. Um ponto importante a ser dito é que o seu Fantástico conseguiu mandar o Franklin Reaches junto com a irmã, a Valéria Reaches, para a zona negativa. Onde ninguém poderia alcançar eles. Isso porque o portal que levou eles foi destruído. E nem mesmo trazer eles de volta seria possível. E é com essa pequena explicação que o Reed Reaches deixa o mundo. Logo depois da morte do Reed Reaches, o Senhor Fantástico, né? A Sue Storm, a mulher invisível, ouve um estrondo. E logo vai atrás do irmão dela, o Johnny Storm, que é o tocho humano. Ao chegar no local, completamente invisível, ela percebe que o Johnny tá completamente arrasado. Cheio de ferimentos, num lugar completamente incendiado. É aí que surge o Deadpool no meio do fogo e simplesmente corta o pescoço do Johnny Storm. Caraca! Fazendo com que o sangue respingue na Sue Storm. É depois disso que o Deadpool nota a presença dela no local. É porque ruou sangue nela. Rapidamente ela cria um campo de força dentro da cabeça do Deadpool. Explode a cabeça dele de dentro e de fora fora. Como se isso fosse funcionar com um cara que é imortal. Só que, galera, ao ela baixar a guarda, ela não percebe que o Deadpool tinha se regenerado. É nesse momento em que o Deadpool mata a última sobrevivente do Quarteto Fantástico. Caraca! Galera, pra ficar mais claro pra vocês, o Vigia explica que a luta contra os Quatro Fantásticos não foi o início da história, mas que tudo começou lá no asilo Ravers Croft, um local de cura pras pessoas insanas e desvirtuadas. Quem comanda esse lugar é o Dr. Benjamin Brighton, que já tá na espera do novo paciente dele, Wade Wilson, Deadpool. O Wade chega ao local deitado numa maca, onde quem carrega ele é nada mais, nada menos que os X-Men. Os X-Men, velho. Dentre eles o Professor Xavier e um Wolverine meio que sem fé no que tava acontecendo, porque ele não acreditava que uma internação no local pro Deadpool fosse necessária. A ideia, galera, é trazer o Deadpool à sanidade mental. Porque, ao que tudo indica, ninguém compreendia mais o Deadpool, sendo taxado como louco. Logo depois da chegada dele no local, o cara fica aprisionado com uma camisa de força e é levado até a sala particular do Dr. Brighton. Nisso, os dois começam a conversar como paciente psicólogo. Nessa conversa, o Dr. reconhece as habilidades do Deadpool e demonstra um pouco da verdadeira face, onde, na verdade, o Dr. Benjamin Brighton se revela como um homem psíquico. Psycho Man! Psycho Man! Nessa parte, o Deadpool já tá no chão, caído, depois de sofrer um ataque mental através de um dispositivo que visava controlar o Deadpool. Ele tenta resistir, enquanto o Psycho Man revela a dor dele de usar o Deadpool como uma arma numa equipe maléfica de super-humanos. Depois desse ataque mental, surge um lado ainda mais sombrio do Wade Wilson. E é esse lado mais sombrio que guia o Deadpool a fazer coisas que ele vai fazer. Isso porque o Deadpool consegue se soltar e essa voz leva ele à insanidade máxima. É aí que a gente tem a primeira morte, a morte do Psycho Man. Depois disso, galera, o Wade Wilson assassina todas as pessoas que estavam presas no asilo e causa um incêndio no local. Nesse momento, a gente volta ao edifício Baxter, onde estava o Quarteto Fantástico. Lá, o Deadpool pega uma arma que foi prototipada pelo Red Witches com o intuito de derrubar seres supremos. E é com essa arma cósmica que a gente vê o assassinato do Vigia, dias depois. Galera, aqui a gente já tem conhecimento de algumas mortes interessantes que foram televisionadas para as pessoas, né? Onde a gente teve confirmação do assassinato do motoqueiro fantástico. O que é isso? O Vitor Von Dung, o Doutor Destino, né? Caraca! E também uma morte bem cruel do Howard do Pacto, que foi a... Caraca, velho! A esperança de todo mundo aparece nesse momento. Porque no meio dos Arranhas, Cell, que é um combate épico e está sendo travado. Peter Parker, o Homem-Aranha, luta com o Deadpool incessantemente e consegue derrubar o Wade Wilson lá de cima, que cai e fica totalmente desfigurado. Galera, nesse ponto, o fator de cura acelerado do Deadpool começou a agir e regenerou parte do corpo dele. Ao notar isso, o Homem-Aranha tenta convencer ele a parar com a onda de assassinatos. Mostrando que jamais ele mataria, porque não era o certo a se fazer. Mas parou por aí. Porque sem o Homem-Aranha ver, o Deadpool puxa uma arma e atira na cabeça do Peter Parker. Caralho! Após esse confronto com o Homem-Aranha, a mente do Deadpool perde ainda mais a sanidade e busca um alvo ainda maior. Os Vingadores! Ao redor de uma mesa, a gente encontra o Tony Stark, Thor, Luke Cage, Miss Marvel, Mulher-Aranha, Capitão América e o Wolverine tentando compreender a situação e boludo na estratégia para que seja possível parar o Deadpool. Nessa mesa, também é revelado para a gente que a Tigresa, o Pantera Negra e o Punho de Ferro também já foram mortos. Com isso, o juramento de vingança é feito pelo Luke Cage. Desesperadamente, galera, o Jarvis chega na sala da reunião e diz que o Dr. Hank Pym, Homem-Formiga, né, estava desaparecido e que, além disso, as partículas Pym também tinham sumido. Vai se ligando, galera. O Wolverine notou o próximo alvo e descobriu rapidamente que seriam eles, os Vingadores. A partir daí, surge uma bomba no meio da roda de conversa, né, e explode. E aí a gente tem confirmado mais algumas mortes, né. Tony Stark, Miss Marvel, Mulher-Aranha, Gavião Arqueiro e Capitão América. Caraca, velho. O Deadpool aparece no cenário da explosão carregando o capacete do Homem-Formiga, mas, poucos segundos depois, é confrontado pelo Luke Cage, que sobreviveu à explosão por causa da pele dele indestrutível. Mas, galera, o Deadpool já esperava por isso e tinha colocado micro-bombas dentro do Café dos Vingadores. Foi tudo minimamente planejado. O cara é louco, mas é inteligente. dentro do Luke Cage e mais uma morte foi confirmada. Então, assim, no meio de toda essa destruição, o Thor aparece girando o Mjolnir enquanto se proclama como filho de Odin. Suficientemente poderoso, né, pra aguentar as explosões ainda mais poderosas. Galera, o Deadpool conseguiu desviar do Mjolnir e isso foi o suficiente pra deter o Thor. Porque enquanto o Mjolnir fazia o movimento de volta, o Deadpool usou as partículas Pym pra aumentar o tamanho do martelo numa proporção gigante depois disso se a gente tiver a derrota do Deus Trovão. Agora, depois de matar todos esses heróis, o Edilson vai atrás do último Vingador que tá no meio de um deserto, o incrível Hulk. Olha isso! Galera, não preciso nem falar o que aconteceu, eu preciso. O Hulk partiu o Deadpool no meio, espancou, destroçou, desfigurou, massacrou o Deadpool. Mas o mercenário é esperto. Ele esperou o anoitecer, ele esperou o Hulk voltar na forma do Bruce Banner pra concretizar o plano dele. E ao anoitecer, o Deadpool surge com o corpo dele totalmente regenerado e causa o assassinato do Bruce Banner, além dessa, depois do Deadpool ter varrido boa parte dos super-heróis da Terra, os conhecidos dos personagens que foram mortos se unem pra contratar o treinador, o Taskmaster, com o intuito de deter o Deadpool, e eu ia falar. Caraca, até o Duende Verde. E encontrar o paradeiro do Deadpool, que tá numa sala escura, mantendo o Professor Xavier como refém. Nessa parte, o Deadpool crava uma faca na perna do Xavier, obrigando ele a dar um mandato de resgate pra todos os X-Men via telepatia. E assim, a chegada deles no local é bem conturbada, como vocês podem imaginar, porque todo o cenário é composto por armadilhas, e o primeiro a ser pego é o Ciclope, que tava distraído pela mensagem do Professor Xavier. A armadilha que ele caiu é feita com uma espécie de bolha que se prendeu à cabeça dele, deixando ele completamente sufocado. Galera, nesse momento, todos os X-Men que estavam ali com o Scott também são mortos, porque liberou uma energia tão poderosa que acertou os outros mutantes aí, incluindo a Emma Frost. Caraca, velho. Enquanto o Charles Xavier vê a morte desses mutantes, outros também são pegos em armadilhas, como o Colosso, o Gambit e a vampira também. Todos eles também morrem. Nerd, ressalta aqui que o Xavier tava vendo tudo isso acontecendo, acompanhando tudo pelas câmeras, vendo os companheiros dele morrendo em armadilhas feitas pelo Deadpool. E é depois de acompanhar tudo isso que o Professor tenta fazer algo. Tenta entrar na mente do Eid. Mas, galera, a mente do Deadpool é tão bizarra e louca que ao tentar desligar a mente dele, o Professor Xavier simplesmente tem um ataque cerebral e morre. Caraca. Depois da queda do Professor Xavier, é mostrado o destino dos outros mutantes. Magneto foi pego num ácido corrosivo e a Kitty Pryde não foi morta, mas sim colocada num cubo de espelhos onde vai passar o resto da vida dela. Não consegue sair dali. Aqui vem a melhor parte, porque ainda falta um X-Men. Um cara que o Deadpool achou que já tivesse sido morto lá atrás. O Wolverine, que sobreviveu à explosão do QG dos Vingadores graças ao fator de cura, né, que agora tá com sangue nos olhos pra tentar parar o Deadpool. E, galera, logo de cara, o Wolverine, nervoso pra caramba, já tira a vida do vilão Arcade que tava ali pedindo ajuda pra ele. Depois disso, ele segue até o Wolverine e o filho dele, o Daken. Os dois pendurados e tendo a regeneração completamente anulada por queimadoras instantâneas. Logo depois de ver essa cena, o Wolverine nota a presença do Wade Whistle no lugar onde ele aparece vestindo o mutante fera. A partir daí, os dois começam a batalha épica onde o Deadpool revela tá usando uma espada samurai feita de carbonádio, que, como vocês devem imaginar, é prejudicial ao fator de cura do Wolverine. É nesse momento que o Wolverine é derrotado onde o Deadpool finaliza dizendo a sua tendência de voltar da beira da morte não tem nada a ver com o seu fator de cura. Seu poder mutante não é a regeneração, é a popularidade. Numa clara mensagem de quebra da quarta parede, né, ele enxerga que o Wolverine sempre volta por causa dos fãs. Enquanto tudo isso é por aí, o treinador, o Taskmaster, caminha em busca de pistas pela mansão, né, do Jamo, Doutor Estranho, e lá ele consegue descobrir os planos do Wade, a junção de todas as realidades. Vai se ligando. Todos contra todos. Galera, o mundo já não é mais o mesmo. Vários personagens lutam entre si, né, no que todos acreditam ser o fim da era dos heróis. Doutor Octopus, Gárgula, Geral, outros sobreviventes estão tirando a própria vida, como o Demolidor, Nick Fury, Rei do Crime. Todos eles estão sendo... Caraca, velho. ...na hipercasca grossa que se mantém escondido dentro de um prédio. Galera, quem tá vigiando o que tá acontecendo é o Frank Castle, o justiceiro. E dessa vez ele tem o alvo certo na mira. Uma silhueta do Deadpool é avistada, né, e atingida pelo justiceiro. Aí quando ele chega no local que ele atirou, o Frank Castle descobre que quem tava por trás desse tumulto era o mestre das marionetes, onde ele tava manipulando alguns personagens para que tirassem a própria vida. Caraca, o mestre das marionetes. Quem entra pela porta é o Deadpool, e sem hesitar, você já deve imaginar o que tem acontecido. Agora vem um momento interessante, porque algumas das marionetes encontradas no local eram de personagens um tanto quanto poderosos. Dentre eles, Gladiador, Nova, Surfista Prateado, Thanos e o próprio Galactus Devorador. Caraca, velho. Todos eles nas mãos do Deadpool, e todos eles derrotados pelo Deadpool. A batalha final. Depois de um tempo procurando, finalmente o treinador encontra o maníaco do Wade Wilson, que tá num pântano. Lá eles iniciam a porradaria das boas, na boa. Que porrada maneira. Com espada, sacou? Tudo mais. Enquanto eles lutam, o Deadpool começa a revelar os ideais dele, onde ele diz querer libertar todos os personagens desse ciclo sem fim, de mortes e ressurreições, que são os quadrinhos. É, libertar eles das mega sagas, e de todo o mal que eles vivem. Libertar eles desse mundo, onde eles agem como se fossem fantoches. Depois de uma longa batalha, o treinador se distrai com o questionamento sobre as habilidades dele, de prever os movimentos dos adversários, onde o Deadpool pergunta qual o próximo movimento, e que causa medo no treinador pela imprevisibilidade do Deadpool em batalha. Esse medo trouxe a derrota do treinador, porque do meio das águas surgiu o Homem-Coisa, incendiando o treinador através de um toque, sendo essa uma habilidade do Homem-Coisa, de incendiar quem sente medo através do toque. Enfim, galera, depois de lutar contra o treinador, o Deadpool conclui o plano dele e se conecta a diferentes realidades, através de um portal dentro do Homem-Coisa. Dentre essas realidades, ele vai atrás do centro da existência para libertar todos. E é aí que o Deadpool vai parar dentro da sala de criação, dos produtores... Caraca, velho! Eu não vou nem precisar dizer o que aconteceu, vocês devem imaginar. Só que eu tenho um recado final do Deadpool, onde ele diz que sabe que você está acompanhando essa história em quadrinho aqui. Ele sabe que você está observando as coisas. E ele conclui a história dizendo que vai atrás de todo mundo que está lendo aquela história em breve. Hoje eu vou bater uma... Que legal, velho! Incrível! Nerd, muito obrigado! Não esquece o joinha se você quiser mais resumo de grandes sagas da Marvel. Capricha no joinha! Ajuda a gente! E olha, se inscreve no canal, se inscreve aqui e eu vou trazer mais histórias para vocês. Mas para isso você tem que também ativar o sininho. Porque só assim você vai saber quando eu vou trazer o próximo resumo numa próxima saga Marvel. Obrigado de coração! Até a próxima! Fui! Caraca, velho! Mano, eu gostei dessa saga! Eu vou regir mais sagas do Wayne Nerd, velho, porque... Adorei, velho! Mano, essa última parte que ele vai atrás de nós ficou muito incrível, mano! Eu gostei! O Deadpool é um cara insano! Então, esse é o vídeo! Espero que tenham gostado! Gostaram? Deixa seu like, inscreve no canal, faz o vídeo, ativa o sininho, se for toda a razão que eu sou e eu vou... Tchau!